Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, já foi liberado? E qual será o valor? 2.500? 2.050? 2.128? Qual será o valor que vai ser liberado do empréstimo consignado? Algumas pessoas me mandaram várias mensagens dizendo que já tem financeira liberando o empréstimo com juros alto, com outros juros, cobrando algumas taxas e eu vou esclarecer a todos vocês da verdade. Então, se vocês querem sempre ter as informações verdadeiras, vocês estão no local certo aqui no canal do Jefinho. Aqui quem está falando é Dr. Jefferson. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu já peço com enorme carinho, assistam este vídeo até o final e se você ainda não faz parte da nossa família, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui vocês sempre terão as melhores informações. Entendido? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Recebi no dia de hoje mais de mil perguntas. Dr. Jefferson, é verdade que o empréstimo consignado para nós, beneficiários do Auxílio Brasil, já foi liberado? Tem pessoas dizendo lá na internet, inclusive aqui no YouTube, que o empréstimo já foi liberado. Meu amigo e minha amiga, vou ser bem claro e direto com vocês. Ainda não foi liberado o empréstimo consignado. Vou repetir de novo. Ainda não foi liberado o empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Então, pelo amor de Deus, não inventem de estar fazendo empréstimo agora em alguma financeira, em algum banco, porque o próprio governo federal ainda não liberou as regulamentações. Então, tomem muito cuidado. Recebi mensagens aqui de pessoas dizendo que estão cobrando 20% só para fazer esse empréstimo. Estão cobrando uma taxa administrativa, uma taxa para fazer um pré-cadastro. Cuidado, meu amigo e minha amiga. E outra, estão liberando aí um valor de R$2.000 e poucos, com parcelas de R$24 de R$160. Vale eu lembrar aqui para vocês o seguinte, o desconto será de até 40% do seu benefício. O valor descontado, ele pode chegar até R$160. Não quer dizer que todos os empréstimos terão ali a parcela máxima de R$160. Por isso que vocês devem ter muito cuidado. E eu já quero aqui agradecer ao nosso querido amigo, Dr. Equilíbrio, nosso amigo Charlson, que fez um cálculo show de bola lá no seu canal e eu estou reutilizando ele aqui para orientar a todos vocês, meus queridos e minhas queridas. De antemão, eu já quero pedir para vocês, se vocês ainda não seguem o nosso amigo Dr. Equilíbrio, nosso amigo Dr. Charlson, já vai lá e segue ele também, certo? O nome do canal dele é Dr. Equilíbrio, tranquilo? Agora, meu amigo e minha amiga, vejam o que estão querendo fazer com vocês. Vejam aí na tela, vejam só. Pois bem, meu amigo e minha amiga, como vocês podem ver aí, cuidado com os juros. Esse cálculo foi o nosso amigo Dr. Equilíbrio que fez. Então, estão liberando R$225, tome muito cuidado, porque se vocês pegarem esse valor de R$225, em 24 parcelas de R$160, como foi mando aí para o nosso querido amigo, não é? Vocês irão pagar um total de R$3.840. Ou seja, você estará pegando um valor de... estará recebendo um valor de R$2.025 e vai pagar de juros R$1.815. Essa taxa de juros está ali em cerca de 5,91%. Extremamente alta e tomem muito cuidado com isso, pessoal, certo? Outros bancos e outras financeiras já estão dizendo que vão liberar R$2.500. Já está liberando, né? R$2.500 com 24 parcelas de R$160, que daria ali um total de R$3.840, o mesmo valor que o anterior. Porém, você só estaria pagando R$1.340 de juros, que ainda tem uma taxa aproximada de 3,76%. Mesmo assim, ainda está alta. Então, meu querido e minha querida, vejam só. Vocês devem pagar ali aproximado uma taxa de juros aproximada de 2,5%, 2%. Essa tem que ser a taxa de juros que o Ministério da Cidadania vai liberar. Eu acredito que será esse valor aí aproximado. De 2% a 2,5%, 2,8%. Entendido? Então, meu amigo e minha amiga, vejam só. Não saiam fazendo esses empréstimos nessas financeiras, nesses bancos, que já estão dizendo que já está liberado. Não está liberado ainda, porque o Ministério da Cidadania ainda não publicou nada oficial. Certo? Beleza? Agora, vejam só. Vejam esse outro slide aí. Quatro coisas que não podem lhe cobrar. Quatro coisas que as financeiras e os bancos não podem cobrar para você. Que é a famosa TAC, não é? Que é a taxa administrativa, a taxa de crédito ou a taxa de liberação de crédito. Em nenhum momento, qualquer financeira ou qualquer banco não pode cobrar isso de você. Se caso eles estiverem cobrando, isso aí é ilegal. Certo? Então, não caiam, pelo amor de Deus, nessas taxas aí. Certo? Segunda coisa que eles não podem cobrar aqui, no caso, até podem, né? É opcional. É o seguro prestamista. Esse seguro, ele é opcional. Certo? A terceira coisa, valor no pré-cadastro. Meu amigo e minha amiga, vejam só. Mandaram várias mensagens para mim dizendo o seguinte. Doutor Jefferson, estão me cobrando ali 10% o valor do empréstimo de R$2.500 para fazer um pré-cadastro. Prestem atenção, o pré-cadastro, ele é de graça. Ele é ali um pré-cadastro. Você só vai colocar alguns dados ali para que, quando for liberado o empréstimo, eles, a financeira ou banco, entrem em contato com você para que você possa fazer, solicitar esse empréstimo. Certo? Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa também, acordo de comissão. É o quarto ponto aí, a quarta coisa que não pode ser cobrada. Acordo de comissão. Recebi uma mensagem, como o nosso amigo Doutor Equilíbrio também recebeu, dizendo o seguinte, que estão cobrando 20% o valor do empréstimo. É, 20% o valor do empréstimo para quando for liberado o empréstimo, a empresa fazer essa liberação para vocês. Então, tomem muito cuidado, meu amigo e minha amiga. Muito cuidado para não cair em golpes. Agora, volte aqui para mim. Pois bem, o que eu quero esclarecer aqui para vocês? Primeiro ponto, ainda não foi liberado o empréstimo consignado. Tranquilo? Não adianta você chegar, ah, que fulano falou que já foi liberado. Que o banco tal disse que já estava liberado. Mentira, ainda não foi liberado o empréstimo consignado. Ok? O que foi liberado é um pré-cadastro. E esse pré-cadastro, ele tem que ser de graça. Ele não, ninguém pode cobrar para fazer um pré-cadastro. Entenderam? E outra coisa também, você já deve estar se perguntando, Mas Jefferson, que pré-cadastro é esse aí? Vejam só, é onde você vai colocar alguns dados e assim que o empréstimo consignado for liberado, a empresa, a financeira ou o banco, a de sua preferência, vai entrar em contato com você para solicitar outras documentações e fechar essa solicitação de empréstimo. Entendido? Então, prestem muita atenção. O empréstimo ainda não foi liberado. Não, você não tem que pagar nenhuma taxa de aceitação, nenhuma taxa de comissão, nenhuma taxa de pré-cadastro. Pelo amor de Deus, não façam isso. E se estiverem fazendo isso, corra fora, tá? Corra fora. E você deve estar se perguntando, Jefferson, então qual financeira você indica? Pessoal, nós entramos em parceria com uma financeira que, de fato, é uma financeira regulamentada pelo Banco Central, uma financeira 100% séria e com os dados, com todo o programa, toda a sistemática preparada e exclusiva para você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Não é obrigado você fazer. Se você quiser fazer em um banco, pode fazer também em um banco o seu empréstimo quando for liberado. Quer fazer em uma financeira? Pode fazer em outra financeira. Lembre-se, o pré-cadastro não vai segurar você em nenhum momento. A qualquer momento, você pode pedir esse empréstimo em outro banco, em outra financeira, quando for liberado. Entendido? Tranquilíssimo? Espero que vocês tenham compreendido. tomem muito cuidado. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no YouTube, eu já peço com enorme carinho, curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!